Seu nome, qual é? Tião Maia. Rapaz, você vai me desculpar. Eu não tenho como apresentar um cantor, chamar Tião. Eu sou cantor. É, com esse nome não é não. Mãe, eu não quero mais ser um mulato sem chance. Obrigado. Que vem um branco penteadinho roubar a vez. Vou pros Estados Unidos. Quanto tempo de um estrangeiro e continua bebendo água de bica? Levantou um truco não? Quer ver isso aqui? Roberto compra seu oitavo carro. Roberto, tem que ouvir essa balada. Isso aqui vai explodir no teu gogão. Eu entendi, rapaz, mas agora eu preciso de algum balanço. Há muito tempo eu vivi calado, Mas agora eu resolvi falar, não vou ficar, não. Amigo, se tem alguém que canta bem naquele bairro, que é esse cara aqui. Jovem Guarda, música negra. Esse cara aqui é a avó do Brasil. Pode fazer uma dedicatória pra essa garota? Janaína, minha virgem proibida. Na falta de uma carruagem de ouro, comprei um camarro dourado. Os homens estão aí na foto, baixam o som, pegam os bagulhos, jogam tudo ativado. Porra do tinto que perde. É um cara com seu talento, fazendo música religiosa. Não é religião, Fernando. Ah, não, não é religião, mas precisa fazer voto de pobreza. Vai, Fabiano, volta aqui, rapaz. Eu até queria ter feito metade do seu sucesso, ter uma casquinha do seu talento. Porque se eu tivesse, eu não tava nessa merda que você tá. Eu vim entregar música decente pra essa festinha, minha quertré. Eu sou vocês. Nós somos um com atento vocal. Com carteta quadreira. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Nunca mais vai pisar nesse palco. Eu te adoro, meu amor. A semana inteira, fiquei esperando. Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não tem esse dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Black Power. Tô fora, malandro. Sou Pulato Power. Até que eu espero que todo mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar.